Viticultura foi o tema de um dia de campo realizado no município de Barracão. O evento reuniu cerca de 150 pessoas e foi promovido pela EMATERASCAR, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Prefeitura de Barracão e Embrapa, Uva e Vinho. Em quatro estações, o evento abordou manejo da irrigação, manejo e doenças da videira, mudas e material de qualidade e cultivares de uva da Embrapa. A fruticultura tem sido uma boa oportunidade para os produtores, para geração de emprego, geração de renda. Fazemos um comparativo a outras culturas e isso a gente pode falar que em um hectare de parreira, por exemplo, o produtor produz a 20 toneladas por hectare, a um ganho por quilo. de R$ 5,00 ao quilo, ele terá um valor total bruto de R$ 100.000,00 por hectare. Em comparando com outras culturas, por exemplo, soja, se nós formos colher 60 sacas de soja por hectare a um valor de R$ 141,00 a saca, que está agora nesse momento, dá para fazer o comparativo e a diferenciação de valores entre as duas culturas. Ainda mais na cultura da parreira, é possível fazer a agroindustrialização da fruta, ou seja, colher a uva, processar, fazer suco ou fazer vinhos, agregando ainda mais o valor à matéria-prima produzida. E nesse contexto geral, a gente sabe que essa renda que acaba chegando à mão do produtor, ela não vai apenas ficar na mão dele, ele vai reinvestir, vai fazer novos investimentos na propriedade, gerando ainda mais renda e tendo assim uma melhor qualidade de vida para si e para a sua família. Obrigado. Obrigado. Obrigado.